E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Freelme Series, a mais um tutorial, e dessa vez tutorial de Rabu, e hoje eu vou ensinar, desculpa aí, como personalizar a sua dança das cadeiras, né? A dança das cadeiras é simples, a parte assim, né? Então, vai abrir lá a coisa, mas vamos personalizar um pouquinho ela com o IRED, então, vamos aqui na área de IRED, deixa eu comprar um de entrada, dois de votos, e um desse daqui, um dos efeitos, dois de teletransporte, dois de mensagem, pronto. Ok? Vou colocar aqui nesses cantos. Primeira coisa, a gente vai colocar o... Esse daqui, né? Ah, deixa eu só confundir... Ah, tá certo. A gente colocou de entrada, e esse daqui que é o... Não, o trig... Não, desculpa aí, galera. Esse daqui que é o... O mensagem, né? E aqui a gente vai personalizar uma mensagem. Opa! Tá aqui, né? Bem-vindo... Ao... Dança das Cadeiras. Fila, digite... O comando... Fila. Pronto. Ó, vamos reentrar. Ó, vocês já viram que apareceu ali... Esse daqui, né? Já se ligaram. É... Mas o quê? Agora a gente vai precisar de um piso, e colocar ele aqui. A gente vai pegar um de voz... Com um de teleporte. A gente vai colocar aqui o comando aqui, barra fila. Aquele comandinho lá. Que é pra você voltar ao piso, né? Pronto. Até aí, ó. Vamos dar um comandinho aqui. Barra fila. Agora... Não, não. Desculpa. Fiz merda. Agora a gente vai colocar outro de voz. Depois... Com outro de teleporte. Esse daqui eu vou fazer especialmente aqui. É pra mim. Só pra mim. Eu vou colocar aqui no woofer. Barra vip. Que vai... Vim pra cá. Pronto. Pronto. Prontinho aí. É... Até aí, beleza. Aqui a gente vai colocar... Não. Outro de voz não. Aqui a gente vai colocar esse repeat. Colocar esse repeat. E vou colocar esse daqui de mensagem. Beleza. Aqui a gente... Vai colocar o tempo. Que vai passar a mensagem. Desculpa. A poluição de fundo. Cada 30 segundos. Vai colocar. Aqui. Para voltar. Digite o comando. Barra fila. Pronto. Agora vocês vão ver aqui o quarto. Desculpa. Perguntei no microfone. Então tá aí. Vamos dar aqui ó. Um barra fila. Um barra vip. E vamos esperar aqui ó. Ó. Passou 30 segundos. Para voltar. A gente comando. Barra fila. Então galera. É bem simplesinho. Pode ser deixar bem automático. Sua dança... Sua dança das cadeiras. Tem coisas alternais que você pode dizer. Colocar né. Mas... Isso não é. Porque eu acho que é o básico. Depois... Eu vou colocar o negócio aqui. Para ficar pretinho. Muito obrigado aí. Para quem assistiu o vídeo. Até o próximo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.